Música Bom dia, crianças! Sejam muito bem-vindas a mais um Ibeck Kids. E hoje é um domingo especial. Hoje é um domingo diferente. Mas vocês já sabem, né? Hoje é dia dos pais. Então, para a abertura do nosso Ibeck Kids, nós faremos algo diferente hoje. Você vai chamar o seu papai para orar junto com ele. Tá bom? Vai lá que eu espero você chamar. E você que não está com o papai aí perto de você agora, pensa em todos os momentos gostosos que vocês passaram juntos enquanto a gente ora. E você que não tem o seu papai por algum outro motivo, não tem problema. Deus é o nosso Pai Maior. Tá bom? Então, vamos lá. Dê a mão aí, você que tem o seu paizinho pertinho de você hoje. Dê a mão para o seu pai. Pai, você que não tem, pensa nele, pensa no Pai do céu e nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida dos nossos pais. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tudo o que o nosso Pai representa nas nossas vidas. E por tudo o que o Senhor representa nas nossas vidas também. Queremos te agradecer pelo cuidado dos nossos pais, pela preocupação dos nossos pais, mas também agradecer porque o Senhor é um Deus preocupado conosco e um Deus que se importa conosco. Abençoa, Senhor, todos os pais das nossas crianças do Ibeck Kids. Derrama, Senhor, hoje uma benção especial e que como sacerdote do lar, Senhor, eles tenham muita sabedoria para criar e educar os seus filhos. Obrigada, Senhor, pelo seu amor conosco. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje o nosso Ibeck Kids está recheado de novidades. Tem versículo, tem história, tudo especial para o dia dos pais. Então sabe o que você faz? Não deixa o seu pai ir embora, não. Fica aí, do ladinho do seu filho. Assiste junto com a gente, porque hoje a homenagem é para você, papai. Um beijo. Bom culto para todos. Meu papai mora no meu coração. E com toda emoção, eu te dou o meu amor. Meu papai mora no meu coração. E com toda emoção, eu te dou o meu amor. Você é o meu amigo especial, meu herói, o meu papai é genial. Hoje eu quero dizer que eu amo você e que nada poderá me separar de ti, pai. Meu papai mora no meu coração. E com toda emoção, eu te dou o meu amor. Meu papai mora no meu coração. Meu papai mora no meu coração. E com toda emoção, eu te dou o meu amor. Você é o meu amigo especial, meu herói, o meu papai é genial. Hoje eu quero dizer que eu amo você e que nada poderá me separar de ti, pai. Meu papai mora no meu coração. E com toda emoção, eu te dou o meu amor. E com toda emoção, eu te dou o meu amor. E com toda emoção, eu te dou o amor. E com toda emoção, eu te dou o amor. E com toda emoção, eu te dou o amor. E com toda emoção, eu te dou o amor. tá ficando bonito vou deixar bem bonito para você dar para o sofá tá bom que hoje é o dia dos pais eu sei que eu sei vai ajudar você tem mão para me ajudar você também tem mão e essa não dá para fazer muita coisa vai vai fazer fazer tem que ficar bem bonito tá bom mas tá ficando ele que não vai só rir que ficou apresentável que belezinha não foi lindo você fez um belo trabalho é porque além de ser o dia dos pais hoje eu vou me contar com meu pai que faz tempo que eu não vejo sabe Ana é porque eu tava viajando é verdade é verdade me conta é que que é assim né eu eu me apaixonei por uma garota e aí ela ela ia fazer intercâmbio nos Estados Unidos aí eu convenci meu pai que era muito importante esse intercâmbio para mim eu precisava aprimorar os meus estudos né mas na verdade não era é eu tava apaixonado pela menina entendeu aí eu fui embora meu pai disse que cuidado não vai não faz isso por causa da garota não mas eu não quis saber eu tava muito apaixonado sabe e aí eu fui você não sabe nem falar inglês como é que você se virou lá como que eu não sei falar inglês claro que eu sei falar inglês como que eu não sei eu sei eu sei falar Frozen eu sei falar site eu quero saber outra eu sei falar eu sei falar online nossa nossa muito bem eu sei falar também chiclete chiclete é eu sei faz de pôr uma piada e eu sei também falar sabe o que eu sei falar bom meus dias mas o Rick isso é em espanhol não tem problema na hora que a gente mistura tudo o importante era que eu soubesse falar I love you isso era importante né mas mesmo assim não deu muito certo porque ela não se apaixonou por ela ah eu não acredito eu também não acredito que eu sou maravilhosa como que ela pôde não se apaixonar por mim olha que pessoa com esse cabelo sedoso olha aqui olha que esse sorriso maravilhoso ó eu não tô vendo coisa linda de mamãe assim que mamãe fez eu não sei como ela pôde não se apaixonar mas mas aí sabe a minha vida mãe aí eu tava sofrendo muito lá percebe-se eu tava sofrendo muito lá nos Estados Unidos e aí tinha até que trabalhar na Disney pra ganhar os trocados sabe não tava dando certo você foi o príncipe da Disney não eu fui um cavalo ah você tá tão linda né que você era é que só sobrou esse entendeu só sobrou esse entendi 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 aí eu tava sofrendo muito e resolvi voltar sabe e aí eu vou me encontrar hoje com meu pai e nem sabe que eu já cheguei aqui no Brasil não acredito é nem sabe nossa Rick mas eu acho que ele vai ficar muito feliz sabe por que porque uma vez eu passei lá por perto e aí eu vi o seu pai em frente à janela é mesmo é é mesmo aí eu parei e perguntei assim seu Rony tudo bem bom dia bom dia bom dia e aí ele me disse que ele estava esperando por você e sentia muito a sua falta ai meu Deus que bonitinho é lindo seu pai eu acho que agora sim que me falta mesmo eu sou um filho bom eu sou um filho bom é com certeza então então eu vou lá na casa dele que aí eu levo o presentinho isso leva o presentinho mas o Ana mas você acha assim que mesmo eu tendo desobedecido você acha que ele vai me aceitar de volta? mas é claro Rick ele te esperava todos os dias é óbvio que ele quer que você volte acho que é porque ele me ama muito né claro isso é amor de pai ele é o seu pai não é? você é meu pai então ele te ama muito eu acho que eu vou eu vou lá então na casa dele vou pegar o presentinho e vou lá então tá bom ele vai ficar feliz né vai olha eu tenho certeza que ele vai te abraçar ele vai te beijar ele vai ficar muito muito feliz tá bom então eu vou tá bom voltei já voltou mas você nem foi é porque quando eu penso melhor e pensei assim que tal eu mandar um presentinho pelo correio pro meu pai claro que não Rick ele quer te ver eu vou ver se não me dá um pouco isso sim eu não vou ficar muito bravo comigo Ana eu não tenho coragem ai quer saber de uma coisa? eu vou contar uma história pra você que vai te encher de coragem tá bom é mesmo? é mesmo eu duvido essa história é uma história lá da bíblia filha de um homem que tinha dois filhos. Eu conheço, eu conheço, não é a história do filho pródigo? Isso, muito bem. Eu conheço. E uma vez, um filho mais novo disse para o pai assim, pai, eu quero ir embora, quero ir embora dessa casa, eu vou embora. Nossa, que coisa terrível. É, ou terrível, né? Pois é, pois é. Eu vou embora conhecer o mundo, ir para outros países. Quando foi para onde? Para o documento nos Estados Unidos? É, tipo isso, tipo isso. Nossa, que coisa. Pois é. E aí ele foi embora, bem saltirante, conheceu muitos amigos, pagou o lanche para todos os amigos. Gastou todo o dinheiro. Gastou todo o dinheiro que ele levou. Em porcaria. Em porcaria. Eu também. Eu também. E aí ele ficou tão pobre, sem dinheiro nenhum, que ele teve que ir arrumar um emprego. Na gizna? Não. Ele é cavalo? Mais ou menos, ele foi cuidar de porcos. É coisa a mesma coisa. Ah, meu Deus. E aí ele estava em meio aos porcos e ele não podia comer nem a comida que os porcos comiam. Ele passou muita fome. E enquanto isso, o pai dele estava lá na casa dele esperando. Esperando, esperando com a cinta na mão. Não, 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 não. Ele estava esperando para ver o filho, para dar um abraço no filho, para conversar com o filho. Ele queria que o filho voltasse? Queria, Rick. É isso que eu estou tentando te dizer. Mas mesmo depois de gastar todo o dinheiro dando em porcaria? Sim, o amor de um pai é maior do que qualquer outra coisa, Rick. Nossa, essa história é igualzinha a minha. Ele foi andando, foi andando, foi andando. E quando o filho estava bem longe ainda, mas viu a casa do pai, sabe quem ele viu também? O pai dele esperando por ele. Ai, meu Deus. Sem cinta na mão. Sem cinta nenhuma. E aí, ele foi correndo, 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 dar um abraço no pai dele. E o pai dele gostou tanto que ele tinha voltado. Ele gostou tanto, Rick. Ele gostou tanto. Ele ficou tão feliz que o pai dele fez uma festa. Mais uma festa. Mais uma festa muito, 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 muito grande. Porque o filho tinha voltado. Porque o filho tinha voltado. Ele estava muito feliz que o filho dele estava vivo e que ele podia abraçar de novo. Nossa, que amor é esse? Esse é o amor de pai, Rick. É um amor que os dois estão por nós também. Isso aí. Eu acho que eu estou até com um pouco mais de coragem. Tá vendo? Eu te falei. Eu tinha razão. Principalmente porque eu não pensino. Não, não pensino, tá? Ah, que gosto. Eu acho que você devia ir lá e abraçar o seu pai com toda a sua força. Ele está me esperando, não é? Com certeza. Aproveita e come a lasanhazinha do dia dos pais, hein? Ah, eu não sei o que você come. A minha mãe faz uma lasanha maravilhosa. Hum, tá bom. Então vai lá. Você está esperando o quê? Espera aí, Rick. Hum? Para terminar a sua história, já que você que gosta de cantar e você canta muito bem. É, muito bem mesmo. É, realmente. Que tal a gente cantar uma música especial em homenagem ao dia dos pais? É, maravilha. Eu posso... A gente pode gravar e vou mandando na frente para o meu pai assistir, não é? Isso. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Muito bem, muito bem. Aí vai quebrar no gelo, não é? Sim. Então vamos lá. Eu começo, tudo bem? Opa. Vamos lá. Solta o som, DJ. Pai de todo coração Que eu canto esta canção Você é um cara tão legal Não há outro igual Se o pai é bem magrinho Ou se é grindão Se ele é baixinho Não importa não De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo Se o pai é animado Ou atrapalhado Se ele usa tênis Ou usa sapato De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo Pai, você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu paisão Pai, você é meu herói Sempre eu vou te amar Que Deus te abençoe de montão Meu paisão Pai de todo coração Que eu canto esta canção Você é um cara tão legal Não há outro igual Se o pai é bem magrinho Sempre eu vou te amar Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu paisão Pai, você é meu herói Sempre eu vou te amar Que Deus te abençoe de montão Meu paisão Meu paisão Meu paisão Pai, você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Você mora no meu coração Meu paisão Você mora no meu coração Meu paisão Que Deus te abençoe de montão Meu paisão Meu paisão Meu paisão Meu paisão Meu paisão Música Então, o pai respondeu Meu filho, eu sempre estou com você E tudo que é meu, é seu Lucas 15, 31 Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E agora é a hora do que mesmo? Atividade! Isso mesmo, hora da atividade E hoje nós vamos preparar um cartão muito especial Para homenagear o nosso papai E eu preciso pedir uma gentileza Papai, se você estiver aí do lado do seu filhote Assistindo o cultinho Eu peço que você se retire E peça para um outro familiar acompanhar o seu filho Tá bom? Porque queremos preparar uma surpresa E, crianças, vamos lá? Vamos fazer um cartão super divertido E eu tenho certeza que você e o papai Vão dar boas risadas Para isso, vamos à lista dos materiais? Os materiais são bem simples Vamos precisar de Uma folha sulfite Tinta branca Que pode ser Tinta para tecido Tinta para aquarela Tinta guache Um pincel Fita adesiva E materiais diversos Para nós pintarmos e decorarmos o nosso cartão Vamos lá, crianças? Mãos à obra! A primeira coisa que nós temos que fazer É dobrar a nossa folha sulfite ao meio Você dobra bem direitinho E faz um vinco na sua folha Nessa primeira parte Você vai caprichar naquele desenho para o papai Registra aí o que você mais gosta de fazer com ele Ou então você pode desenhar o seu próprio pai Ou aquilo que o seu pai mais gosta Eu aqui, ó, já fiz o meu desenho O meu vai ficar assim Tá bom? Aí nós vamos para a parte interna do nosso cartão Que é onde vai acontecer A nossa diversão Você vai escrever isso daqui, ó Papai Você vai dar um espaço E escrever Você é muito chato Tia, mas cadê a homenagem para o meu papai? É aí que entra a parte legal do nosso cartão Nesse espacinho daqui Vocês vão escrever a seguinte frase Então, crianças No espaço que nós deixamos em branco Você vai escrever O mundo sem Então a frase completa vai ficar Papai, o mundo sem você é muito chato Aqui, nesse espaço que nós deixamos em branco E escrevemos o mundo sem É onde nós vamos fazer a nossa raspadinha Então como que nós vamos fazer? Aí vocês vão pegar um pedaço de fita adesiva Procura não escrever muito grande a letra Caso sua letra seja grande Não seja da espessura da fita adesiva Você coloca a dupla Uma em cima e outra embaixo Tá? Tampa aqui essa frase O mundo sem Aí você vai pegar o pincel A tinta branca E você vai pintar Por cima da fita adesiva Faz com bastante capricho essa parte Bom, depois de pintar Vai ser necessário esperar secar Não demora muito não Coisa de 10, 15 minutinhos Você tem que deixar secar Pra você poder fechar o seu cartão Tá bom, crianças? Aí você termina de decorar o seu cartão Como você quiser Eu vou aproveitar aqui E vou fazer uns coraçõezinhos Pro meu pai E também não esquece De colocar o nome Tá? Aqui, ó Tá o nome do meu papai E aqui tá o meu nome E aí tá pronto o cartão Aí no dia, né? Que é hoje o dia dos pais Você vai entregar esse cartão Pro papai Vai dar aquele abraço Bem carinhoso pra ele E aí vai acontecer a brincadeira, né? O papai vai ler o cartão Papai, você é muito chato Quando ele ler Ele vai fazer uma carinha De que não vai gostar muito Mas aí você vai falar Não, papai Aqui, ó Você vai raspar, ó Pronto Aí você vai falar Papai, o mundo sem você É muito chato E por hoje é só, crianças Eu espero que vocês tenham gostado E por favor Mandem a foto da atividade de vocês Estamos curiosos pra saber Como que ficou a homenagem pro papai O telefone da Tia Drica Tá aparecendo aqui em cima Até uma próxima oportunidade, crianças Tchau Fiquem firmes com Jesus Olá Ai, que culto maravilhoso, não é? Foi tão divertido hoje Tão animado Muito bom mesmo estar com vocês Hoje foi a homenagem do Dia dos Pais Então a gente vai estar agora Nesse momento orando Agora Agradecendo Ao nosso Pai O Papai do Céu Então vamos nos concentrar Vamos falar com Deus Querido Deus Querido Pai Eu gostaria de te homenagear No dia de hoje Porque hoje é um dia muito especial Aqui nós comemoramos o Dia dos Pais Agradecemos aos nossos pais Brincamos com os nossos pais Fizemos atividades pros nossos pais E pro Senhor, Deus Estamos aqui pra te agradecer Agradecer porque o Senhor Nos supre de toda a necessidade Agradecer que como um Pai amoroso O Senhor está sempre cuidando de nós Muito obrigada Jesus Eu quero te pedir uma benção especial Sobre todos os pais Que estão com as crianças agora Que vão assistir depois Abençoa, dá provisão, dá alegria Sustenta suas vidas Pai Eu peço isso e agradeço Em nome de Jesus Amém Chegamos ao fim E agora eu estou muito grata Eu e todos os professores Do Ministério Infantil Com a nossa tarde de oração Que a gente teve no domingo passado Muitos interagiram Professores, crianças Crianças que a gente até não via Há muito tempo Estiveram com a gente E agora a gente vai ver As fotos, né? Que eles fizeram Pra estar mostrando aqui As atividades, tá bom? Então, um beijo Deus abençoe E até domingo que vem Tchau, tchau 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 Tchau